Curso de Gastronomia da Unisul apresenta Obstô Olá pessoal, vamos começar mais um programa Obstô Hoje nós vamos ter uma salada maravilhosa Eu chamo de salada de Guilanda Porque ela vai ficar ao redor do prato e o meio num vazio Mas com uma decoração totalmente natalina Então vamos acompanhar essa salada e vai ter um molho maravilhoso ainda Ba-da-da-ba, ba-da-da-da Ba-da-ba, ba-da-da-ba-da Um pé de alface mimosa Um pé de rúcula hidropônica Um mambroto de trevo 150 gramas de tomate cereja Uma carambola 100 gramas de amores silvestres 80 ml de mel 80 ml de aceto balsâmico 80 ml de azeite de oliva E 4 gramas de espessante Olha, agora nós vamos começar primeiramente pelo nosso molho Que é uma coisa essencial E esse molho é totalmente natural Porque olha como é que é esse molho aqui Nós vamos usar um aceto balsâmico, que é um vinagre Que é muito acidez, muita acidez E para dar o controle nessa acidez Nós vamos usar mel Mel Então, primeira coisa E para ele deixar um pouco mais denso Para não ficar tão líquido Nós vamos pegar Vamos colocar O aceto Nosso vinagre E vamos colocar o espessante Para diluir Vou usar um fuê Para diluir todo o espessante Esse espessante Ele vai deixar O nosso molho Grossinho Né? Quem não quiser Não precisa colocar o espessante Não tem problema nenhum Tá? Mas Eu vou deixar ele Para deixar ele mais grossinho Mais denso Mais densidade Tá? Então Eu vou misturar bem Pode ver Ó Já começou A densidade A gente usa um fuê Para não ficar Nenhuma bolinha Olha a densidade Já ficou isso Ó Ó Já Notaram que era líquido ali Nosso vinagre balsâmico Nosso aceto E agora nós já estamos Espeços Tá? E aí Agora nós vamos acrescentar mel Para deixar isso aqui Com Tirar toda a acidez Nosso aceto balsâmico Vamos colocar mel E Eu digo para vocês Que isso aqui É uma fórmula Que cada um faz a sua Eu estou colocando tudo igual E tem gente que gosta Um pouco mais doce Tem gente que gosta Um pouco mais ácido Então Se gosta mais ácido Coloca um pouco mais De aceto balsâmico Se gosta mais doce Que não Que não trave Tanto na boca Coloca mais mel E E pensa Na natureza De um molho desse O vinagre Faz bem para a saúde Né? O mel Também Então Com isso com uma salada O mel É um açúcar natural Né? Que Imagina Isso numa salada Porque É a natureza Do produto Que faz a gente Se sentir bem Com mais qualidade Né? Nós buscamos Cada vez mais Os produtos Com mais qualidade Que façam mais bem A nossa saúde É isso que a gente Busca cada vez mais Né? Então Esse produto Agrega isso Agrega essa Essa longitividade De nossa vida E mais qualidade De vida Ó Já temos Um molho Já Mas nós vamos agregar Um pouco mais De sabor nele ainda Tá? Vou agregar um pouco Mais de sabor E agora Vai ser O azeite de oliva Que é maravilhoso Que dá um aroma Maravilhoso também Que também Contribui com a saúde Então agora O azeite de oliva Ele Nós vamos fazer Como se fosse Fazer uma maionese Vamos colocar um pouquinho E misturar Porque ele não se mistura Tão fácil assim Né? Então o azeite de oliva A gente tem que Colocar um pouquinho E misturar Ó Então Bate bastante Pra misturar bem Bate bastante E olha E olha A espessura disso Ó Peraí Ó Olha que gel gostoso Que ficou isso aqui E deixa eu experimentar A acidez Como ficou Peraí Hum Tá maravilhoso E vou acrescentar Um pouquinho mais De azeite de oliva E o bom disso aqui É que você vai poder Fazer o seguinte Guardar ele num pote E comer durante Todas Nas refeições Ele não vai estragar Assim Não estraga isso aqui Porque tu Não deixa o mel Fora da geladeira Deixa O vinagre não deixa Fora da geladeira Deixa O azeite deixa Fora da geladeira Tudo pode ficar Fora da geladeira Sem problema nenhum Não precisa ficar Na geladeira Esse produto Ele é um vinagre Que tu vai fazer E vai poder consumir Aí em 15 dias Um mês Sem problema nenhum Né A gente tá fazendo aqui 80 ml de cada um Umas 200 e poucos ml Então é uma quantidade boa Pra comer, né Mas é tão gostoso Comer uma salada Que isso aqui Só a fragrância Que tá dando aqui Já tá dando um Sente aqui Claudinho O cheiro dessa Desse Desse nosso Molho que a gente tá fazendo Desse molho espesso Que eu chamo De crema de aceto Olha aqui Ó O Claudinho Que é uma pessoa Que tá cultivando Querendo emagrecer Tá correndo Diz ele que vai aderir Esse molho da salada Isso aqui faz a gente Comer muito mais salada Porque É algo que é gostoso Que faz bem Ao paladar Então Olha aqui Eu falei que a gente Tem que ir misturando Devagarzinho Né Olha aqui Então Bota um pouco de óleo Mistura E vai misturando Até ficar tudo homogêneo Tá Estamos quase lá É trabalhoso mesmo Fazer isso aqui Agora eu vou dar um gás aqui Vou dar uma batida Pra ficar bem homogêneo Tá E Tá quase pronto Olha a textura E olha a cor Ó Agora só falta a gente Provar o sabor Quem quiser acrescentar É Algo diferente Um Ah Um Um licor de jabuticaba Pra dar um sabor Dá pra colocar Quer colocar vinho Aqui dentro Pode colocar Entendeu Aí tu vai Começando Ah Eu quero colocar Um licor de laranja Dá pra colocar Só cuidado com o licor de laranja Eu vou colocar Um licor doce Demais Porque já tem o mel Né Então aí tu vai saborizando O seu molho Pra ficar de uma outra forma Mas Com outro sabor Um pouquinho mais diferente E nós chegamos ao final dele Olha aqui Ó E eu agora só vou testar ele Pra ver como é que ficou Tá Hum Sabe aquela coisa maravilhosa Pra comer uma salada É isso aqui E nós vamos pro intervalo E voltamos já já Então voltamos agora Pra começar a salada De Irlanda de Natal Essa salada Eu visualizei ela E pensei que salada maravilhosa É a salada que tu come com os olhos O molho vai dar muito sabor nela Então nós vamos fazer uma salada Pra nós comer com os olhos Enxergar ela E achar linda Pro nosso cérebro Achar linda E quando ela chegar no paladar Tá mais maravilhosa ainda Então Nós vamos usar Uma travessa branca Porque a salada Já vai ficar aqui dentro mesmo E esse aqui Pode ser branco Não Desde que seja um tamanho Que feche o meio Por que isso aqui? Porque nós vamos fazer isso aqui Pra depois tirar esse pratinho E ele vai Vai ficar uma guirlanda Aqui no meio Então olha só O que que eu peguei? Uma alface Que é maravilhosa Essa alface Chama alface mimosa Ela é hidropônica Então Escuta Ela é Totalmente crocante E chega a ser um pouco doce De tão gostosa que é E aí eu vou começar a montar Sempre que nós formos fazer uma salada Pense Que você é um florista E você está montando Um ramalhete de flor E aí Nós vamos decorar essa salada Como se fosse Um ramalhete de flor Então eu vou pegar Galhos de Da alface mimosa Eu vou colocar Em certos pontos Né? Neste momento Eu sou um decorador de salada Eu estou pensando Que eu sou um decorador de salada Pra sair a salada Mais linda Que eu possa fazer E aí Coloquei Primeira Primeira etapa Já estou fazendo Nossa salada Aí eu também tenho aqui Uma rúcula hidropônica Tá? Que vai Incrementar essa salada Que deixa um sabor também A rúcula tem um sabor maravilhoso E aí eu vou pegar Eu já lavei ela Já cortei Já deixei no pontinho certo E eu vou deixar ela vivinha Aqui desse lado aqui Ó Por baixo Mais um pouquinho vivinha Desse lado aqui Ó Sempre a folha em pézinha Pra deixar mais linda Ó Se eu jogar a folha Ela vai ficar de lado Então eu vou colocar a folha em pézinha Né? Que quando as pessoas olharem a salada Ela vai estar viva O mais vivo possível Pra nós podermos comer Então Coloquei um pouco dessa aqui Agora eu vou complementar um pouco mais Com Essa hidropônica Que é a mimosa Ó Mais um pouco de mimosa Aqui E essa salada Ela também Vai um pouquinho de Broto de trevo Então eu vou colocar Um pontinho de broto de trevo Outro pontinho de broto de trevo Olha só Como é que a gente vai fazendo Ó Não precisa ser simetricamente Vai de acordo com a sua A sua vontade, né? Então E mais um pouquinho de broto de trevo Coloquei E vou agora Enxertando E colocando as folhas Colocar mais um pouquinho Dessa alface Um pouquinho mais de rúcula Eu sempre pego de montinho Assim, ó Que aí parece que Eu tô fazendo Um molhinho É claro que vai de cada um De como gosta, né? E mais uma rúculazinha E aqui eu vou colocar mais um pouquinho de rúcula ainda Eu quero um pouquinho mais de verde nesse cantinho aqui Vou aproveitar Um pouco mais dessa alface Nós vamos começar pros detalhes agora E ó E começando a enxertar devagarzinho por detalhe Às vezes tirar a folhinha Pra deixar bem vivo Não quero deixar muito pra fora É um trabalho demoradinho mesmo Porque é A gente tem que fazer ela com muito carinho Até porque é Natal, né pessoal? Natal merece muito carinho As pessoas que estão ao nosso redor A nossa família Merecem esse carinho Então é maravilhoso ter uma salada dessa No Natal Olha só Lá vai E aqui Mais uma alface Merece uma rúcula aqui Vou tirar Vou tirar bem os cabinhos E colocar uma rúcula Pronto Aqui Deixa eu ver se cabe mais uma alface Aqui Desse jeito Essa também tá linda Essa folhinha aqui Ó Bem novinha E mais uma folhinha E olha que forma que tá tomando E que cor que tá tomando isso aqui E depois eu vou dar um pouco mais de cor nessa salada Ó Agora os detalhes Tá Um pouco mais de detalhes Vamos enxertando detalhes na salada Pra deixar ela mais linda Então É cuidar disso aqui Depois nós vamos colocar As frutinhas por cima Pra dar um pouco mais de cor Né? Aqui tá quase pronta Tá? Tá quase prontinha Vou botar mais uns detalhes aqui Talvez um pouquinho mais de broto de alfafa Nesse pontinho aqui Ó Mais uma bolinha E o tempo Como é que fica aqui? Deixa eu ver Mais um tempinho aqui Mais lá E olha só Ó No verde Ela tá quase pronta Tá linda Nós vamos pro intervalozinho E voltamos já já Voltamos e eu quero fazer um pouquinho mais ainda de salada Ó Eu achei uns espacinhos aqui Que vai ficar melhor ainda Com mais um pouco de alface Pra ficar bem cheinha A família é grande, né? Então Tem que colocar uma saladinha boa E aqui A minha esposa Tati Tá na base da salada Adora A alface mimosa Né? Adora a ruclidopônica Que tá Que tá nesse prato de hoje Tá? Um beijo Tati Tu sabe que Que essa salada Tu gosta Então eu tô fazendo Pensando um pouco em ti Nessa salada E vamos complementando aqui Olha só E deixando ela Bem cheia E bem linda Quase lá De verdinho Tá pronta Eu vou tirar Esses daqui Daqui agora E vamos pra fase Final dela O que que a gente Vou fazer agora Tá vendo essa Carambola Vê que ela vai virar Uma estrelinha Olha só Eu vou cortar ela aqui Ó Ó Fiz uma estrelinha de carambola E vai virar uma estrela Na nossa salada Uma estrela de Natal Tá? E aí Eu vou colocando A carambola aqui Pronto Nesse momento Nesse momento Eu já vou tirar O prato do meio E fazer A finalização Da nossa salada Então agora Eu vou colocar Um pouco de vermelho No verde Pra ser bem natalino Tá Aqui Aqui Tomatinhos Cereja Que são deliciosos Né Quando a gente come ele Dá um sabor imenso Tá Mais tomatinhos Tá dando uma cor já Vamos finalizar ela E esse Vou colocar mais um tomate Aqui Pessoal Vamos dar aquele toque Na salada O toque Do chefe da casa Temos agora Uma mussarela De búfala Hum Que delícia Olha só Agora a parte Dos lados Dos tomates Uma mussarela De búfala Vai deixar Essa salada Mais gostosa Porque A mussarela De búfala Vem fresca Dentro da água Então ela vem Com sabor Leve pra salada E maravilhoso Colocar aqui Não simetricamente Mas de forma Que ela fique Organizada Na salada E aí Pra finalizar Nós vamos colocar Um pouco de Amora silvestre Na nossa salada E ela vai continuando Ficar colorida Maravilhosa Olha só As nossas estrelas Aqui Depois a gente vai olhar Como é que ficou Um pouco mais De amora Desse jeito Então Nós temos tomates Amoras Mussarela De búfala Quero ver se cabe mais Uma estrelinha Aqui dentro Uma estrelinha Pra deixar Bem lindo Nossa guirlanda De natal Olha só E mais uma estrelinha E mais uma estrelinha Pronto Aqui também já pronto A saladinha Tá quase pronta Vou tirar Essas aqui Deixa eu ver Se cabe mais Uma mussarela De búfala Aqui Vamos lá Pra ficar Uma salada Bem deliciosa Pra deixar Todo mundo Salivando E aqui Vamos lá Quase pronto A salada Tá quase pronta Olha só Só falta Nós colocar O nosso molho Tá linda Pode ver Que ela ficou Uma guirlanda De natal Aberta no meio Quem quiser Colocar um molho Aqui no meio Pra as pessoas Se servirem Dá pra colocar O molho Aqui no meio Tá E agora Olha a densidade Desse molho Que nós vamos Servir aqui Ó Aqui ó Densidade dele Ó Densidade Vamos lá Ó Hum Que delícia Esse molho Que vai estar Ficando aqui Quem quiser Menos espesso É só colocar Um pouco de vinho Como eu falei Ou algum outro Líquero Que dê sabor Né E vamos colocando Então como eu disse Dá pra colocar A molheirinha ali no meio Pra quem quiser Colocar um pouco mais De Do nosso Crema de aceto Pra deixar ela Bem saborosa E aqui está Nossa salada Prontinha Deliciosa E maravilhosa Nossa salada De natal Uma guirlanda De natal Pessoal Agora chegou a hora De nós provar Essa salada Pra ver se Tá agradável Os olhos E se for Ficou agradável O paladar Então eu vou pegar aqui Uma rúcula Um pouquinho disso De carambola Um queijinho Um tomate E um pouquinho De broto De alfafa E vou dizer pra vocês Que como se tivesse Uma molheira Aqui no meio Eu vou botar Um pouquinho Mais de molho Ó Vou acrescentar Um pouquinho Mais daquele molhinho E a minha dica é Coloca Esse molhinho No abisnaga Que aí tu vai conseguir Dosar melhor ainda Tá Olha só Agora eu vou pegar Esse brotinho De trevo Vou pegar Hum Gordou uma folha Grande aqui Eu quero ver Eu vou botar na boca Vai ser grandão O queijo Na delícia Porque ele é leve Esse molho agridoce Junto com a crocância Do 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 broto de trevo Maravilhoso Agora o que que eu tô fazendo Molhando Passando a rúcula no molhinho E vou lá buscar o tomate Que são duas combinações Perfeitas também Hum Que delícia Maravilhoso Tá Eu vou ter que deixar Isso aqui pra depois Não vou comer agora Senão eu não vou conseguir Terminar esse programa Tá Fiquem ligados Tá Que a gente volta Esse é o nosso programa de Natal A gente volta semana que vem Com um programa De final de ano Vai ser maravilhoso Aguarde Maravilhoso 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 Obrigado.